Eu sou Maria Goretti Vieira Medeiros, consagrada da Comunidade Renascidos em Pentecostes e tenho um convite especial a fazer pra você. Toda quinta-feira estamos aqui na Paróquia São Pedro a partir das 11 horas. Estamos adorando Jesus sacramentado e te convidamos a estar conosco. Das 11 às 5 da tarde o Senhor te espera aqui. Se caso você não possa estar aqui nesse horário, você também pode nos acompanhar pelo site. Venha se unir conosco nesse exército de adoradores. Não esqueça, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais lhe é acrescentado. Venha fazer essa experiência com o Senhor e posso afirmar, através desse momento de adoração, o Senhor te restaurará. Todas as quinta-feiras eu participo do momento da adoração. Fico a tarde inteira, nem vejo a tarde passar. É muito bom, gente. Pode vir que é muito bom adorar Jesus. Você sai daqui cheio do Espírito Santo, renascido e ressarcido de tudo quanto é tristeza. Sai tudo. A gente fica muito, muito feliz diante de Jesus Eucarístico. Venham adorar Jesus.